Nesta edição do Quilómetros da Semana, começamos com as palavras da Toyota, que afirma ser demasiado cedo para abandonar totalmente os motores de combustão. Quem o diz é Gil Pratt, responsável pelo Departamento de Pesquisa da Toyota Motor Corporation e diretor executivo da Toyota Research Institute, do qual também é fundador. A capacidade de extração e transformação das matérias-primas são dois dos principais motivos destas declarações, visto que não estão a acompanhar o aumento de produção dos automóveis elétricos e respectivas baterias. Gil Pratt chama a atenção ainda para a questão do custo de aquisição para os condutores, uma vez que a grande maioria considera os preços proibitivos, com ou sem incentivos. Por isso, o responsável da Toyota defende uma resposta multifacetada para alcançar o objetivo da neutralidade carbónica, ou seja, não só com automóveis elétricos, mas também com híbridos e combustíveis alternativos. E se fosse possível carregar um carro elétrico em andamento? Este é o grande objetivo da Suécia. Até 2025, o país nórdico pretende abrir a primeira estrada com 21 quilómetros no mundo permanentemente eletrificada. Trata-se de uma solução orientada sobretudo para os veículos pesados de mercadorias. Ora, em cima da mesa estão três sistemas. Catenária, semelhante ao utilizado nas linhas ferroviárias. Condutor, que consiste num carril de carregamento integrado no asfalto, sobre o qual o automóvel elétrico passa e assim recebe energia, ou o indutivo, em que são instaladas por baixo do asfalto placas de indução que enviam eletricidade para uma bobina no veículo elétrico. Este é só o primeiro passo, pois a Suécia quer ter 3 mil quilómetros de estradas eletrificadas até 2035. Continua a ofensiva das marcas chinesas na Europa. Depois de, no mês passado, a BID ter-se lançado em Portugal com três modelos, agora foi a vez da NIO, a jovem construtora chinesa criada em 2014, a anunciar os planos para a Europa e a chegada a Portugal em 2025. A NIO prevê implementar-se no mercado europeu com uma estratégia diferenciadora das restantes marcas, que é o facto de podermos subtrair o preço das baterias ao preço do veículo através de um contrato de aluguer, uma modalidade semelhante à utilizada pela Renault no lançamento do Zoe. No entanto, a NIO aportará num serviço único que permite trocar a bateria descarregada por outra carregada em estações específicas, designadas Power Swap Stations, num processo que demorará entre 3 a 5 minutos. De momento, a NIO já tem 1.100 estações de troca de baterias em operação, a maioria na China, e pretende abrir mais 100 até ao final de 2023 na Europa. E se é um apaixonado pelos motores, acompanhe as principais novidades do mundo automóvel através dos vários canais do Stand Virtual, o número 1 em carros.